É esporte na área para falar da Copa Rio Sul de futsal. Ano que vem ela está de volta, hein? Não tem uma data exata, mas vai voltar, pode esperar. E a gente vem mostrando aqui como está a rotina de atletas que disputam a competição. Hoje você vê como o Bernardo de Porto Real vem mantendo a forma durante esse intervalo. Ele conhece bem a Copa. Já tem muitas no currículo. Bernardo é o atual capitão da equipe de Porto Real e a primeira participação dele pela Copa Rio Sul de futsal foi há 10 anos. E aí eu queria que você falasse então para a gente como que foi a sua trajetória nesses 10 anos na Copa Rio Sul de futsal. Você sempre competiu por Porto Real, como que foi? Então, como você mesmo disse, a minha estreia foi há 10 anos atrás pela equipe de Porto Real. Teve uma seletiva aqui, os treinadores me viram jogando e eu pude fazer parte da equipe, onde eu joguei durante 4 anos seguidos. Depois eu optei por jogar em Resende, onde tive a felicidade de conseguir o terceiro lugar nessa competição, que é muito difícil. E depois, com a nova regra, né, de o jogador ser da cidade, só pode jogar na cidade, eu voltei a atuar pela equipe de Porto Real. Uma década de boas lembranças e a mais especial vem lá do começo dessa história. Foi o meu primeiro gol na Copa TV Rio Sul, aqui nesse ginásio mesmo. Pelo fato do meu pai ainda estar na torcida, hoje ele não está entre a gente, mas ele estava aqui, eu pude comemorar com ele. E esse foi o meu gol mais marcante, a minha história mais marcante até hoje na Rio Sul. No ano passado, só deu tempo de disputar uma partida antes do torneio ser suspenso, por causa da Covid-19. Derrota para a Valença, 6x4. Fizemos uma boa estreia, porém a vitória não veio, mas a gente estava muito bem porque a gente conseguiu dar continuidade no trabalho. Na pandemia, a rotina de treinos mudou bastante. A gente mantinha os treinos em casa, mas conforme foi passando, a gente meio que deu uma relaxada. Mas conforme foi melhorando o quadro da pandemia, agora a gente está treinando assim, continua treinando separado, mas podendo ir na academia, manter o treino, a gente está voltando aos poucos à normalidade. Menos tempo na quadra, mais tempo com a família. Devido a correria dos trabalhos, dos estudos, não só a minha, mas como a minha irmã, minha mãe, eu consegui ter mais esse valor que já estava se perdendo durante um tempo, de ter a minha família mais próxima. Isso acho que foi um fator muito positivo. Porto Real nunca passou das oitavas de final. Quem sabe, de fôlego renovado, o Bernardo e os companheiros não conseguem ir mais longe quando a Copa voltar. A expectativa é a gente voltar aos treinos, reunir todos de novo, para que a gente comece os treinos e chegue bem na competição no ano que vem. Para a gente chegar forte, fazer um bom trabalho e classificar a cidade, que é o nosso objetivo maior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.